Vou agora falar com o Elivaldo Barbosa. Elivaldo, a respeito da mudança na chefia do Ministério Público Federal. Raquel Dotti é a nova Procuradora-Geral da República. É, assumiu hoje, ela assumiu em grande estilo, uma solididade muito prestigiada lá na sede da Procuradoria-Geral da República. E essa mudança, ela substitui o Rodrigo Janot no momento peculiar da história, no momento político, administrativo, da crise política do país e, lógico, de operações aí que têm mexido com as estruturas nacionais, sobretudo a Lava Jato. Ela assume com toda a sua estrutura própria e que lhe dá o reconhecimento, a legitimidade de conduzir o Ministério Público, porque ela foi aprovada, entrou na lista tríplice com o respaldo da própria categoria, do Procurador-Geral da República, e naturalmente chega com esse respaldo. E a verdade compôs a sua equipe para dar continuidade às atividades inerentes e constitucionais que cabem ao Ministério Público Federal. Bom, e quem tem detalhes para nós a respeito de todo esse momento vivido pela Procuradoria-Geral da República, e claro, pelo Brasil, é Délio Rocha. Está ao vivo na capital federal, correspondente da TV Cidade Verde, Délio Rocha, boa tarde para você. Boa tarde, João Elson, Elivaldo Barbosa, boa tarde, boa tarde a todos no Piauí. E eu queria destacar que essa posse de hoje, Raquel Doge assume num momento muito complicado, como disse o Elivaldo Barbosa, de crise política, de crise institucional, quer dizer, vai ser uma prova de fogo. Lembrando que Raquel Doge não tem experiência em cargos administrativos, por outro lado, ela tem muita experiência em operações complicadas que envolvam autoridades. Foi assim, por exemplo, quando ela atuou na Operação Caixa de Pandora, que levou à prisão o então governador do Distrito Federal, José Arruda, isso no chamado Mensalão do DEM, em 2010. E agora ela enfrenta um novo desafio e ela chega já quebrando um tabu, porque é a primeira mulher a assumir a Procuradoria-Geral da República. E lembrando que Raquel Doge, ela tem o apoio aí, que muitos ministros do STF se manifestaram favoravelmente a ela, incluindo o ministro Gilmar Mendes, que costuma ser um crítico costumeiro aí dos excessos da Lava Jato, e também o Marco Aurélio Mello, que inclusive já trabalhou junto com Raquel Doge, ela foi assessora de Marco Aurélio no Tribunal Superior do Trabalho. Então ela chega amparada com esse apoio que os ministros do STF têm manifestado. Agora, o curioso é que na posse de hoje estava lá o presidente Michel Temer, estava Eunício Oliveira, presidente do Senado, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, todos eles acusados de envolvimento em ilícitos. E, por outro lado, não estava o ex-procurador-geral, né, Rodrigo Janot, o que mostra que há uma divisão aí na Procuradoria-Geral da República. Agora, no seu discurso de posse, Raquel Doge foi muito polida, né, ela falou, usou as palavras certas, manifestou aí apoio ao Lava Jato, disse que a lei é para todos, ninguém está acima nem abaixo dela. Eu queria, inclusive, chamar agora, vamos ouvir o que ela falou. Dirijo-me ao povo brasileiro de quem emana todo o poder e a todos os presentes para dizer que estou ciente da enorme tarefa que está adiante de nós e da legítima expectativa de que seja cumprida com equilíbrio, firmeza e coragem. Para muitos brasileiros, a situação continua difícil, pois estão expostos à violência e à insegurança pública. Ainda recebem serviços públicos precários, pagam impostos elevados, encontram obstáculos no acesso à justiça, sofrem os efeitos da corrupção, têm dificuldade de se auto-organizar, mas ainda almejam um futuro de prosperidade e paz social. O Ministério Público, instituído pela Constituição de 1988, tem, portanto, a obrigação de exercer com igual ênfase a função criminal e a de defesa de direitos humanos e deve priorizar a atuação de seus membros na medida adequada a resolver problemas graves que inibem o bom desenvolvimento humano. Os desafios são muitos. Não é possível dizer que será fácil, mas confirmo que os problemas serão encarados com seriedade, com fundamento na Constituição e nas leis, porque cada membro do Ministério Público brasileiro está pronto e motivado, como sempre esteve, para exercer todas as suas atribuições constitucionais. Estarei com eles e ao lado deles. A inseriridade, né, de Raquel Dodge, a nova chefe do Ministério Público Federal, procuradora-geral da República, isso vai... bom, e ela disse palavras que são chave, né, Levaldo Barbosa? Você ouvia aqui ela falar e já falava a respeito das palavras-chave para a gestão, Raquel Dodge. Coragem, observa... cumprimento irrestrito da legislação, firmeza. Eu acho que a nova procuradora, Joelso e o Délio lá em Brasília, ela falou que os brasileiros queriam vir, ou seja, de firmeza e de cumprimento ao que determina a legislação e o papel de cada instituição na organização da República. Eu acho que ela preencheu plenamente a expectativa para essa gestão que inicia agora tendo uma mulher pela primeira vez à frente do Ministério Público Federal. Bom, Délio, ela falou de maneira muito mais mansa do que a gente via o Rodrigo Janot falar, mas mostrou toda a disposição em obedecer o que a lei diz e fazer com que os seus comandados no Ministério Público, entre aspas, esses comandados, que todos eles possam exercer o papel que possuem. É difícil saber o que vamos esperar aí com Raquel Dodge, né? Olha, Joelso, quem conhece a procuradora, a nova procuradora-geral da República, diz que ela é uma pessoa discreta, mas muito rígida, então o que a gente pode esperar, aliás, o que a gente não pode esperar dela é que ela seja igual ao Rodrigo Janot, por exemplo, ela não tem o perfil, aquele perfil de enquanto houver bambu, lá vai flecha, porque ela não vai aderir a esse estilo que foi utilizado por Rodrigo Janot nos últimos meses à frente do Ministério Público. Outra tendência é que Raquel Dodge acabe com aqueles superacordos, principalmente aquele superacordo igual da JBS, com muitos benefícios para os delatores, isso deve acabar. Agora, a Lava Jato, ela deve continuar, mas o que a gente já percebeu é que deve ter mudanças na força-tarefa que atua, do Ministério Público Federal, que atua junto à Lava Jato. Antes de tomar posse, Raquel Dodge tinha dito que não ia mexer nessa força-tarefa, mas no final de semana circularam informações de que tinha uma portaria pronta aí para ser publicada, essa portaria estabelece que um prazo de 30 dias para que todos os componentes dessa força-tarefa sejam afastados. E isso não é uma boa notícia, até porque ela já tinha se comprometido em manter essa equipe, mas eu acho que isso mudou depois do áudio da JBS e do envolvimento do ex-procurador Miller, que parece ter envolvimento aí, agia para os dois lados, não só para o Ministério Público, mas também para o grupo da JBS. E talvez essa mudança de Raquel Dodge tenha sido a partir desse áudio. Agora, vale lembrar também que Raquel Dodge precisa superar algumas críticas que são feitas ao nome dela por conta de um suposto alinhamento com o PMDB e o presidente Michel Temer. Mas ela tem aí dois anos para superar isso. E eu queria destacar também agora a entrevista, as declarações do presidente Michel Temer durante a solenidade de posse. Vamos ouvir. Para mim é uma honra extraordinária poder dar posse a essa figura do mundo jurídico que é a doutora Raquel, porque nós todos sabemos, os que aqui estão, sabem dos atributos da vida profissional, do trabalho desenvolvido pela procuradora-geral Raquel Dodge ao longo do tempo. Portanto, este é o primeiro pressuposto que me faz extremamente honrado por dar-lhe posse. Mas o segundo passo, não quero registrar, mas não de passagem, veja que é a primeira mulher a ser procuradora-geral da República. Ao lado hoje da doutora... Ao lado da presidente da Corte Suprema, ao lado da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao lado da advogada-geral da União. Portanto, exercem todas as funções fundamentais no nosso sistema e todas elas têm uma mais absoluta convicção. Olha, Joelson, a gente deseja toda a sorte do mundo para a Raquel Dodge nesse novo desafio. Agora, ela vai ter muito trabalho e muitas dificuldades, porque ela vai mexer com temas muito sensíveis. Nesse momento, por exemplo, o presidente da República está sendo denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Essa semana, essa denúncia deve chegar aqui à Câmara. Isso vai mexer também com a rotina do Congresso Nacional. Amanhã começa a votação da reforma política, que essa semana é uma semana-chave para que sejam aprovadas essas mudanças. Amanhã vai ter votação da PEC 77-3, que é aquela do Vicente Cândido de São Paulo, que prevê mudanças no sistema eleitoral. Quer dizer, o distritão ou sai essa semana ou não sai. Um modelo alternativo ao distritão sai essa semana ou não sai. Quer dizer, o tempo está muito corrido e na quarta-feira será votado aqui aquele ponto que prevê mudanças nas coligações partidárias. Quer dizer, que prevê o fim das coligações nas eleições proporcionais, ou seja, para deputados e senadores. Mas a gente não percebe clima de consenso e muito provavelmente vai continuar tudo como está. Essa reforma não deve sair essa semana. Joelson. Tá certo. Obrigado, Délio Rocha. Obrigado, Délio, pelas informações. Direto de Brasília. Bom, vamos esperar o que vai acontecer em relação à Raquel Dóquio. Trabalho ela vai ter bastante. Eu concordo plenamente com a avaliação do Délio, Joelson. Ele disse que, claro que muda o estilo. Muda o estilo. Muda o gestor, muda o estilo. Cada um tem o seu estilo. Agora, é claro que a missão constitucional do Ministério Público Federal, seguramente a nova procuradora vai seguir a risca. Tá certo. Elevaldo Barbosa, vou falar agora a respeito de sucessão para o Senado no Estado do Piauí. Porque a senadora Regina Souza recebeu apoio daquelas que compõem o grupo de mulheres do Partido dos Trabalhadores para tentar viabilizar sua candidatura à reeleição. E desse encontro que aconteceu no final de semana, o martelo foi batido. As mulheres do PT querem abraçar a candidatura para a reeleição da senadora Regina Souza. Essa resolução já está nas mãos do presidente do partido, o deputado federal Assis Carvalho. Vamos acompanhar com ele. Valdo Barbosa, em Tempo Real. Na parte política do encontro estadual das mulheres do PT, decisão confirmada. Apoio do segmento feminino petista à reeleição da senadora Regina Souza. A decisão já foi encaminhada ao presidente do PT no Estado, deputado federal Assis Carvalho, que já tem a opinião formada sobre o tema. Primeiro, as mulheres do meu partido têm uma tradição de muita organização. Depois, que é uma luta que é justa. Não só porque é mulher, na questão da Regina, porque é negra, mas porque está no mandato e como todo mundo que está no mandato tem direito à sua reeleição, ela também tem direito à sua reeleição. E como presidente do partido, não tenho dúvida nenhuma que o Partido dos Trabalhadores vai dar todo apoio a esta causa que é justa. O partido, então, apoia a candidatura de Regina? Apoia a candidatura da senadora Regina Souza. Por que esse tema é colocado assim, João Alisson? Porque a candidatura da senadora Regina é tida pela base aliada como uma candidatura negociável no lugar ainda ser negociado. Para o PT, não. A candidatura é para valer e vai ser mantida se depender da vontade política do Partido dos Trabalhadores. Quem vai decidir isso no final das contas sabe quem é? Quem? O governador Wellington Dias. Ele é que vai dizer? Ele é que vai dizer. Imagina que ele vai compor a chapa, que vai escolher seus aliados mais próximos. Esse abacaxi, esse pepino, ele vai ter que digerir e, claro, respeitando a vontade do Partido dele, do Partido dos Trabalhadores. Elevaldo Barbosa, você também acompanhou nesse final de semana uma exposição histórica na cidade de Peripiri. Exatamente. A retomada das exposições agropecuárias em Peripiri ocorreu em grande estilo. Foi uma festa com grande animação, presença de público e, principalmente, negócios em alta. Vamos acompanhar. Um retorno em grande estilo. Depois de 22 anos, o município de Peripiri volta a ser referência na pecuária. Uma nova exposição de animais, um novo parque, um grande evento do agronegócio. A Expo Agro atraiu criadores do Piauí e de vários estados da região nordeste. Expôs o que há de melhor em raças de grandes animais. A participação superou expectativas também nos espaços reservados a caprinos e ovinos. A exposição de Peripiri atraiu tantos criadores de caprinos e ovinos que o galpão construído no parque de exposições para esses animais acabou ficando pequeno. A saída dos organizadores foi aquela ali. Montar uma tenda ao lado do galpão para abrigar animais novos que chegaram de última hora na Expo Agro. E para quem levou o animal a Peripiri, a Expo Agro foi vitrine especial. A gente produz para a satisfação da gente, pelo prazer que a gente tem em produzir, mas também para a hora de comercializar quem vai adquirir o produto da gente ficar satisfeito. A exposição de Peripiri movimentou cerca de dois milhões de reais em negócios, na venda direta de animais e no leilão, uma atração à parte na movimentação dos negócios da feira. O nosso leilão está superando todas as médias. Nós já estamos aqui com um animal, acaba de passar animal aqui com 850 reais de parcela, animais de 25 mil reais sendo vendidos aqui, uma bezerra. Então, para você ter uma ideia, isso para nós traz uma realidade acima da média nacional, não é nem da média estadual. O governador Wellington Dias visitou o parque de exposições, conversou com criadores e constatou o sucesso da exposição agropecuária de Peripiri. A exposição muitas vezes ela é levada para o caminho só do show, só da festa e aqui a gente vê um caminho que é o que eu tenho cobrado, para a gente ter negócios, poder sair daqui mais pessoas qualificadas, melhoramento genético, poder ter equipamentos melhores. Eu acho que se a gente vai nessa direção nós vamos verificar como já aconteceu com outras, bons resultados. E Peripiri, eu estou animado porque começou já corretamente a partir da primeira exposição nessa retomada. Está aí, Elivaldo Barbosa. É isso, foi um grande evento que movimentou bastante a economia e projeta a pecuária do Piauí também agora na região norte do estado. Por hoje é só, Elivaldo? Por hoje é só, Joel, só para descansar um pouco porque amanhã tem mais. Amanhã tem mais.